Não sei se tu sabe, mas já tô naquele pé Embrasadão de uís, passa a visão, ou novinha, qual vai ser? Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Naquele jeitão tu joga a chota, fica de quatro, eu que o pai bota Vamo fogo de gostoso Vem, 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 vem Movimento, movimento Movimento, movimento Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Movimento, movimento Movimento, movimento Não sei se tu sabe, mas já tô naquele pé Embrasadão de uís, passa a visão, ou novinha, qual vai ser? Vamo fogo, vamo fogo Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Aquele jeitão tu joga a chota, fica de quatro, eu que o pai bota Vamo foder gostoso Vem, 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 vem Movimento, movimento Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Movimento, movimento Movimento E é tudo o jogo oficial, esse canal vicia mais que peda de trapo Boa noite.